Essa falta de termos uma teologia pentecostal, não é por isso que nós estamos vivendo os extremos? Aí sim. Já ao mesmo tempo nós termos sensacionista, nós termos os bizarros. Tem os bizarros e tem os dois extremos, né? Eu concordo perfeitamente com você. E aí é o que acontece, meu querido Fábio. O que que acontece? Toda instituição, todo grupo, todo movimento, inclusive essa era uma luta dos pentecostais iniciais, que nós não nos tornássemos uma denominação, e sim fôssemos um movimento. Toda vida eles discutiram isso, principalmente os suecos. Até o programa na televisão é movimento pentecostal. É, exatamente. Porque quando você se institucionaliza, você se engessa. E um sistema teológico, ele engessa. Agora, uma teologia de perspectiva pentecostal, isso nós precisamos ter. Por que que nós precisamos? Porque toda instituição, ela chega num momento de crise. E nós chegamos nesse momento de crise. No momento de crise, as pessoas querem razão da sua fé. E na hora de pedir a razão da fé, elas não tinham resposta. Elas tinham só o bizarro. Que era o início dos anos 2000, que eu reputo como a decadência de muita coisa no pentecostalismo. No início do ano 2000, eu acho que entrou numa decadência. E essa decadência criou o quê? Um vácuo. Onde os jovens começaram a ir para as universidades, começaram a estudar, e eles queriam resposta. Por que que... Por que que a gente é pentecostal? Por que que a gente fala língua? Mas só que eles não falavam mais língua. Eles viam só esse bizarro. Os seus pais tinham experimentado o que eu experimentei em 1991. Mas eles já não experimentavam mais. O quê? Os batismos do Espírito Santo eram fabricados. Então não eram batismos do Espírito Santo. Eram, na verdade, produções artificiosas de coisas que banalizaram as coisas. Esses fabricados seriam aqueles que ensinavam as pessoas a falar línguas? Não, e o que diz? Fala glória, 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 enrola a língua. Esse negócio aí, isso aí é antibíblico. Entendeu? Então não tem um método para receber o batismo do Espírito Santo? Não, método eu não diria que tem. Agora eu diria o seguinte. Que de toda a coisa que é feita, a oração é bíblica. Muito embora você possa ser batizado sem orar. Porque ninguém orou por mim. Eu nem sabia o que era. Então não tem como... É porque os pregadores geralmente usam uma estratégia. Você começa glória, glória, glória a Deus. Sim, mas não se deve fazer isso. Por quê? Porque essa estratégia, ela pode parecer... Ela pode parecer uma estratégia que queiram bem. Mas no final das contas, ela não quer bem. Talvez ela... Muitas vezes é para formar o nome do pregador. Ah, fui ali, tantos foram batizados no Espírito Santo e tal. Tem que ser natural, então. Tem que ser espontâneo. Você orar pelas pessoas, ok. Sem nenhum problema. Você pode orar pelas pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Mas não forçá-las a terem uma reação física ou qualquer coisa assim. Isso aí não é correto. Muitos foram... Falsamente batizados e perderam a fé ou se tornaram aí sensacionistas. Eu recebi muitos que chegaram até me e falaram assim, eu acho que fui batizado, mas eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza. Pastor, porque a evidência pode ser até eu falar em línguas. Porém, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo real desenvolve na alma do indivíduo algo a mais. Um fortalecimento espiritual para ele vencer o mundo, para ele vencer o pecado, vencer a si mesmo e vencer as potestades infernais. Sim, sim, exatamente. É dada para isso. É para vencer isso e para cumprir uma missão. Agora, tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e parece que se tornam piores do que antes. Do que antes, né? Ó, no capítulo sobre cura divina, Fábio, esse livro tem um capítulo sobre cura divina, imaginem. Excelente, excelentíssimo. Tem uma coisa aqui que eu quero te mostrar. Nesse aqui também tem sobre cura divina? Não, um capítulo exclusivo sobre cura divina não. Tem o capítulo gigantesco de 900 páginas sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo e se aborda sim a cura divina. Mas não trabalha especificamente a cura divina igual aqui. Mas esse trecho, inclusive, é citado. É citado. Dá uma lidinha aqui, por gentileza. Qual aqui? Isso, nesse aí agora. Não tem problema, depois se vai. Esse sublinhado aqui? Isso, vai indo aí. É quem blui. Quem blui. Quem blui aponta várias doutrinas errôneas nos círculos evangélicos que corrompem a doutrina bíblica de cura divina. Chama-as de impedimentos teológicos à cura. Quais são os impedimentos teológicos à cura? O primeiro que ele vai apontar aí qual é? Em primeiro lugar, há o conceito que ele chama santificação mediante a enfermidade. Isso. Em segundo lugar, há o determinismo divino calvinista. Olha bem o que ele diz aí. É assim que é dito. De outra forma, orar não surtiria o mínimo efeito. Porque você já determinou. Muitas vezes, este ponto de vista revela-se inconscientemente ao recair, pesada ênfase à expressão. Se for da tua vontade, Senhor. Isso. E nós, Pentecostal, dizemos isso. É verdade. É isso que eu falo. Inconsciente. É o que ele falou aí. Você fala inconscientemente. É verdade. Ou seja. É porque, querendo ou não, pastor, entrando nessa área de cura, existem pessoas que... Vamos lá. Existe alguém que está com uma doença praticamente incurável. Eu, particularmente, existe momento que eu não tenho fé. Para orar. De orar para Deus. Deus cura essa pessoa. Senhor, faz tua vontade. Eu falo, Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas você crê que Deus pode ainda curar. Eu creio que Deus pode curar, mas eu não tenho coragem. Eu sei. É a mesma coisa de eu estar orando. Sim. Eu estou pregando na igreja. E aí eu faço uma pregação sobre cura divina. Deus ainda tem poder para levantar o paralítico. Da cadeira de rodas. Daqui a pouco chega dois cadeirantes. Gente, agora, será que eu vou ter fé para ir até eles e dizer, levanta e anda em nome de Jesus? Não vai. Não vai. Não vai. Porque Deus não te revelou aquilo, não te mostrou aquilo e você não vai ter. Mas quem tiver o dom da fé e Deus revelar, ele pode ir lá e fazer. E pode fazer e acontece. Ele pode fazer e acontece. É. Essa que é a questão. O poder de Deus não é limitado. Mas tem uma outra coisa que eu quero te mostrar, meu Fábio. Eu estou fazendo uso desse texto, gente, e não do meu texto. Porque quando a gente fala sobre isso, infelizmente, tem pessoas maldosas por aí. Pessoas do pentecostalismo que vão dizer, olha, o César estava falando lá que tem perspectiva pentecostal e a gente defende só metodologia, bababá, bababá. Essas pessoas, elas fazem esse tipo de discurso porque acham que é uma invenção minha. Não é invenção minha. Está aqui nos materiais. Já está aqui nos materiais. Esse material é da CPAD. É publicado. É um dos melhores que tem. Publicado há décadas. Veja o que ele diz aqui. Esses dois autores dizem aqui nessa última nota e até ali, na continuidade. Só para você ver. Não tem problema. Vai caindo tudo aqui. Vai caindo. Não tem problema. Vamos lá. Veja aí. Essa última nota aí vai. A lei natural descreve regularidades com causas naturais. Um milagre é uma singularidade com causas sobrenaturais. Veja bem. Essa abordagem aos milagres é bastante típica aos evangélicos racionais, que diz terem os milagres cessados depois de completado o Novo Testamento. O que estamos sugerindo aqui pertence à epistemologia, modos de conhecer e perceber a realidade. Infelizmente, os ocidentais, tanto os conservadores quanto os liberais, sustentam uma epistemologia primariamente racional, inadequada para os pentecostais. Pentecostais. Veja bem. Tanto liberais quanto conservadores. Às vezes o pessoal diz, mas teologia liberal, ok. Conservadores quanto liberais. Porque os conservadores também ostentam essa epistemologia racionalista que não serve para nós, pentecostais. Isso eles estão dizendo em 94, meu irmão. Em 96. O mundo da Bíblia não é aquele do racionalista. Não é. Pois aquele reconhece o sobrenatural e as experiências sobrenaturais outorgadas por Deus. Ou seja, o mundo da Bíblia reconhece as experiências sobrenaturais. Mas a pergunta é, para o pentecostal, o mundo da Bíblia acabou quando acabou o Apocalipse? Não. Continua, né? Continua. Nós queremos o quê? Nós queremos no sobrenatural. Nós queremos que há interferências espirituais na nossa realidade. Nós queremos que o demoníaco se manifesta. Nós queremos que o divino se manifesta. Porque o texto não disse em nenhum momento que acabou isso. É que o mundo racionalista é que diz que essas coisas... Veja bem, eu entendo as pessoas que defendem o cessacionismo no século XVII. Na época, a razão dominava tudo. Tudo tinha que ser explicado pela razão. Se não tivesse explicação racional, não passava no crivo. Então, o que eles fizeram? Os liberais desconstruíram até mesmo os milagres da Bíblia. E os conservadores fizeram um artifício meramente cronológico. Nós vamos dizer o seguinte... No tempo da Bíblia aconteceu, mas acabou o tempo da Bíblia, agora não acontece mais. É a desculpa que foi utilizada para tentar resolver e dribrar o problema com o racionalismo do século XVII. Mas nós não temos obrigação com esse racionalismo. Nós somos pentencostais. E o pentencostalismo, agora, dizendo sobre isso, aqui nós temos documentos de pais da igreja. Eu posso citar aqui o de daqui, só como um exemplo, que delimita regras para o exercício profético e para o ofício profético. Ora, se tinha essas regras no século II, século III, século IV, século V, por que tinha regras sobre o ofício de profecia? Porque tinha profecia acontecendo. Você concorda? Concordo. Por que que eu estou finalizando o meu mestrado e tem um freio espanhol chamado João da Cruz? Esse freio espanhol é contrário a manifestações de línguas, de profecias, dessas coisas. Porque ele ensina um tipo de mística, de exercício místico, que é interiorizado. Que vem da devócia moderna, da nova mística, que começou ali por volta do século XIII, XIV. E ele resgata isso no século XVI, que vem depois da reforma protestante. Mas por que ele está falando disso no século XVI? Que não é muito legal deixar acontecer essas coisas dentro do mosteio, porque as pessoas ficam orgulhosas, porque profetizaram. Porque já acontecia. Então, nunca existiu o cessacionismo. Nunca existiu. Uma invenção. É uma das maiores mentiras históricas que existe. É o cessacionismo. O cessacionismo é um conceito pós-bíblico. E eu não diria só que é pós-bíblico. Ele é antibíblico. Porque se eu for a ler a Bíblia de forma cessacionista, eu acabo com a Bíblia.